Ahhh, ahi não painfulou Ô Billy, fala ai como eu era nesse clã ai Ninguém vai superar eu não fíguo Ninguém vai superar eu Por que eu parei de jogar? Tão fazendo o que então? Eu só trabalho mano, é foda Nem dá mais tempo para jogar uma boa semana Ah, eu perdi o do mestre? Ok, vamos lá. Cadê o mob? Cadê o mob? Agora ele vai ficar negativo novamente. Vai, vai. Fire in the hall! 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 Ai! Ficou com 2 HP. Olha o outro com um balão. Vai ter um balão. Quase TR. Fala mesmo. Eles diem do KF. Pô, o lonzeiro já era nosso. Vai ter um balão. Não, não. Fire in the hall! Não, 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 não. Ah, afinal. Fale. 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 A bomba é bugada na BF Gostou da minha bomba Você quase matou o mob Que isso? Flanzeira drogada Essa bomba A bomba foi mata O cara não me matou a C5 Essa não tem escapatória não viu mobis Ô mobis Ô mobis Se ele quitar Ele vai ter que gravar 10 vídeos Até ficar por cima Oi Ralf Se ele for seu para Já continua gravando Pra ver o pan Ai meu Deus Largo, largo Aline vai Fica em casa Fica em casa Vamos mano, ruxa ai Vai demorar mais Ah Fim Fim E eu também Fim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fim 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 Olha a bomba Olha os caras tudo vindo por cima Eu vou com todo mundo do lado 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 Eu chuto 1 barra 3 Não vou ganhar XP nenhum Cachorro Coitado O ratinho tem 2 de HP E essa bomba atrás do caixotinho e seus cruzão É do ano? Caralho Olha ali mano, como é que eu vou desativar ela velho Nossa É minha não Tem que fugir Acertando o E Vai se poder pisar assim mano Vou morrer em CC O cara tá andando na vida, jogando pro som, eu não sei, hein. Eu acho que ele vai estar no bombe. Bodes que me diga aqui, ó. Nossa, com dois de vida, mano, no caso é com 132, mas... Ninguém acertou uma bala com o cara ainda, velho. Lá! Vamos lá, pô. Não, mas tem caroterno por cima também, gurizada. Você entra lá, então. Eu sou. Dinheiro, o que ele te recebeu? Ah... Você tem aqui, ó. Você está atendo, olha aí. Por que ele está atendo? Talvez, talvez, eu te vamos. E aí Obrigado.